Boas pessoal, daqui é o Napoleão123 Desta vez vou vos mostrar o meu servidor Meu e do Furmonas Xtreme Neste momento ele não está cá No próximo vídeo talvez ele esteja cá em minha casa E gravemos os dois juntos Ou talvez ele em sua e eu na minha E gravemos um vídeo neste mesmo servidor O IP eu digo já que é 5.22.1 182.87 Ele vai estar na descrição Também está aqui Como podem ver Aqui nesta parte Ele vai estar também na descrição E eu vou vos mostrar aqui o server Eu estou agora com Too Many Items Rainy Minimap e Optifine Ligado Aqui não vai haver cheats Para mim há porque eu sou Hopping Não vai haver E mesmo para mim não há É só por causa de Too Many Items Não vai haver cheats Vocês não vão poder usar Eu tenho aqui Já dois portais feitos Que é o portal do End E o portal do Nether Aqui é o meu canil Não mexam Não podem Por causa das regras Deixa-me Deixem-me Deixem-me pôr aqui Eu tenho que ser rápido porque não posso passar os 15 minutos Pronto Isto é o fim da montanha russa Eu vou começar por mostrar aqui as camas de toda a gente Vocês como podem ver aqui Tem que tirar uma placa do baú e pôr à frente da sua cama Que é por exemplo esta é a minha Eu sou o administrador Napoleão 1, 2, 3 Aqui é onde vocês sobem E deixem Eu vou agora voar para ser mais rápido Vem por aqui Aqui é onde vocês vão nascer Pela primeira vez Quando está de noite é melhor dormirem Porque se morrerem podem não vir para Aral Spau Mas sim a outra ponta do mundo Se vocês nascerem e ninguém estiver a lutar Podem ir por aqui E vir para os postos de combate Que são Vem para aqui Que são estes aqui Se algum de vocês se enganar Não há nada mais simples Que de fazer isto Vem para aqui Isto tem aqui um pistão ligado Ali A ver se eu consigo mostrar É um sítio que eu normalmente E o Fremonas Extreme Vamos estar A ligar e a desligar os pistons Que é aqui Vocês não podem entrar em espaços restritos Eu vou ter de pôr aqui uma placa Que é aqui o Center Chest E esta parte de baixo Esta alavanca Que eu ligo A redstone vai toda E como podem ver Aquilo antes estava fechado E agora vejam Que está aberto Vocês caem E caem na água Depois vêm Saem da água E vão para os vossos postos Vão para os postos de combate Se quiserem Mas primeiro Têm de vir aqui ao baú Aos baús Aos baús do fim E aos baús normais Vão estar Exatamente as mesmas coisas De um e do outro lado Vocês escolhem a vossa equipa Só podem ir 3 de cada vez Se algum de vocês Entrar aqui De propósito Ou seja Trolar isto Nós banimos-vos Nós banimos Essa pessoa Do servidor Para sempre E nós temos Uma maneira De saber Se vocês entraram Com outra conta Se são as mesmas pessoas E se entraram Com outra conta Para voltarem aqui Nós temos Uma maneira De saber Por isso Não vale a pena Não façam nada De mal De propósito Porque Nós estamos Sempre a ver E podemos Banir-vos Do server Isto aqui Era só Para vos mostrar Isto é uma arena TNT PVP Eu depois vou fazer outra Com feremonas Extreme Isto como podem ver Faço aqui E arrebento a TNT Está pegada Não Pronto Isto é cheio de lag Este mapa Isto aqui É uma É uma Parede de lava Vocês pegam Um arco Quando fizerem um Pegam em flechas Lançam Quando virem aqui o nome E se acertar Na pessoa Que está deste lado Vocês A pessoa A quem vocês acertaram Vai perder Dois E meio De vida Por segundo Dura pouco tempo Também Esse coisa Mas vem muito A mesma Era só isto Que vos queria mostrar Aqui é o Aqui Não estou a lembrar É o estábulo Com cães também Para vocês pegarem os vossos ossos E domesticar os vossos cães Cada um Só pode ter dois cães Que é o máximo Eu vou sempre repondo os cães Ou melhor Cada um só pode ter Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cada um só pode ter seis Que eu também só tenho seis E não pus mais Por causa disso Esta voca está aqui Há montes de dias Pronto Está a beleza Era isto que eu vos queria mostrar Pronto Eu se calhar vou fazer aqui Arenas também aqui Mas a segunda arena Vai ser Mais ou menos aqui Isto é a piscina É uma piscininha Confortável Não partam aqui É melhor não partirem Porque Aquilo era A netherrack Era a netherrack Ai Era a bedrock E se vocês partirem Vão dar A morte Pronto Aqui quero vos mostrar o refúgio E depois a minha montanha russa E acabo Por aí Que é para isto não ter assim Muito tempo Aqui é o refúgio É proibido matar aqui No sepau E proibido quebrar aqui Ou será expulso para sempre Isto é a caldeira Aqui Esqueci-me de fazer Aqui uma coisa Coisa Que é Deixa eu ver Ok Preciso de lava Vamos aqui buscar lava Isto aqui é o incinerador Quando vocês não quiser uma coisa Basta Basta Darem aqui E digam adeus Isto vai ser assim E atiram Não sei como Eu depois vou ver Isto vai ser assim Pronto E pronto É só isto Que eu vos queria mostrar Vou andar agora na montanha russa Para vocês verem E vou acabar andando nela Espero que isto não tenha lego Porque esta é a segunda vez Que eu estou a gravar isto vídeo Por causa do lego E lego Mas pronto É mesmo só para vocês verem a montanha russa Se isto der Ok Eu já Coisa Não é para aqui Não é para aqui E pronto Estou outra vez na montanha Espero que desta vez de Isto lego mesmo bem Agora Neste momento E desculpem Pronto Isto vai estar assim Ok A montanha não está a dar bem Já vi Já vi E era só isto que eu vos queria mostrar Vocês depois podem Fazer a vossa montanha Utilizar a montanha Eu vou fazer aqui a voar Que é para vocês verem Vamos por aqui Isto é o caminho todo Que percorremos E acho que era por isto Não dava Pronto Vem por aqui Isto só está a legar Por causa do vídeo Vocês quando verem aqui Não vai ter Quase lego nenhum Vem aqui E pronto Aqui vocês caem Aterram aqui E continuam o vosso caminho Até aqui Aqui vocês param Por uma única razão Que é para verem os portais Aqui é assim Vocês têm de Quando estão aqui Depois de verem os portais Etc Vem aqui Mudam Que é para ir para aquela direção Para não ir outra vez Para trás Não há saída Para trás Carregam aqui E carregam no W Para a frente Que é para isto Começar Ok Isto E este é o fim Vocês não ponham aqui Nenhum metal Nem alavanca Para isto voltar Porque não vai dar Não tem saída Porque como vocês viram Há vários saltos E pronto Ok isto Pronto Era só isto que vos queria mostrar Também vos queria mostrar Outra coisa sobre a arena Rapidamente rápido Antes que passe os 15 minutos Que é o máximo tempo que eu tenho Senão já não consigo pôr no YouTube Que é aqui Pronto Vocês com o vosso XP Podem utilizar isto Até 30 de XP Pronto Isto agora está a ser like Por causa do vídeo Mas não faz mal Utilizam E pronto Era isto Obrigado por assistirem ao vídeo Favoritem se gostaram muito Cliquem em gostei se gostaram Cliquem em não gostei se não gostaram Inscrevam-se no nosso canal Que é muito importante Esta é a nossa segunda estreia E obrigado por assistirem Até à próxima E Fui